Eu tenho um assunto muito sério pra falar com você hoje, então é importante que você assista esse vídeo até o final, porque o que eu tenho pra te falar hoje pode te ajudar e pode ajudar também alguém da sua família. Fala pessoal, é o Andrade aqui na área. Tudo bem com vocês? Comigo? Tá tudo bem. Antes de eu falar sobre esse assunto tão importante, eu quero te pedir rapidamente, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no botãozinho vermelho, aproveite pra ativar o sininho, dar o seu like, compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, todos os seus conhecidos, porque eu tenho certeza que pode ajudar algumas dessas pessoas. O assunto sério que eu tenho pra falar com você hoje é relacionado a golpe novamente, e é principalmente em cima daquele golpe onde fala do falso empréstimo. Quando eu fiz o primeiro vídeo lá, no qual eu comento sobre a BV Financeira, esse vídeo ele bombou tanto, eu nem imaginava, e não tô nem pensando em bombar os vídeos, e nem é isso. A questão toda é a quantidade de mensagens, de contatos que eu venho recebendo, de pessoas que vêm caindo e que vêm perdendo muito dinheiro com esses golpes. Dinheiros que elas não podem perder. Então é por isso que é um assunto sério que eu quero falar com vocês, pra que vocês possam passar isso adiante, pra que pessoas possam saber antes delas caírem. Pra você não achar que eu tô falando só besteira aqui, que eu só tô inventando, a quantidade de mensagens você vai ver. Eu vou começar a colocar aqui na tela, ó, vai começar a encher a tela de mensagens só de pessoas que já perderam dinheiro, e sem contar as mensagens de pessoas que quase caíram, não perderam dinheiro por sorte, porque ouviram o vídeo e agradeceram de alguma forma. Então você deve estar vendo aí várias mensagens que já devem estar até sumindo, se é que eu já não sumi aqui da tela. Então ó, com muitas mensagens pra provar pra vocês que muitas pessoas estão caindo nesses golpes, que esses golpes são verdades e que eles estão acontecendo. E o mais importante é que os golpes acontecem não só em nome da BV. Aquele vídeo que eu fiz o primeiro foi relacionado ao e-mail falso da BV. Aí depois eu fiz um segundo vídeo e fiz um terceiro no qual me mandaram alguns conteúdos de áudio. De áudio, de imagem também, que também era relacionado à BV. Mas tem muitas outras pessoas que vêm caindo com empréstimos que não são relacionados ao nome BV. Então fiquem atentos, porque assim, tem muita gente perdendo dinheiro e muita gente sendo prejudicada. Às vezes a gente não imagina mais um amigo seu tá tentando fazer um empréstimo desse. Um parente seu também tá tentando fazer um empréstimo desse. Eu trouxe aqui algumas coisas aqui, alguns materiais, de que me mandaram também. Me mandaram, um rapaz entrou em contato comigo através do Facebook, do canal do Facebook. Então se você não me segue ainda no Facebook, no canal do Facebook, vai lá, tá passando aqui embaixo. Me siga lá que se quiser me mandar mensagem, eu sempre tô olhando lá. Às vezes não respondo tão rápido, mas eu sempre tô olhando. Então, ó, esse rapaz me mandou alguns materiais aqui, tá? Alguns materiais, entre eles algumas imagens. Vamos abrir aqui pra gente ver junto. Então, ó, aqui já tinha acontecido o golpe, ó lá. Aqui são áudios. Peraí, deixa eu ver o que tem nesse outro. Ó lá, aqui é relacionado ao empréstimo. Ele fala, ó, senhor tal, o seu crédito em conta é aprovado e mediante contratação de um avalista da empresa. Ou seja, eles falam que precisa de um avalista. Porém, está informando que o... Ah, isso aqui é depois dele já ter pago. Essa pessoa, ela perdeu dinheiro. Então, o que aconteceu? Depois dela ter pago, olha o que aconteceu aqui, ó. Ó, ele falou, ó, precisamos realizar um procedimento rápido, né? Ele falou que o... Vamos voltar aqui pra tentar contextualizar, né? Porque ele me mandou em fora de ordem aqui. Então, ele falou assim, ó. Ele tinha pago esse tal avalista, né? E o que aconteceu é que o dinheiro não caiu. E aí os caras tentaram tirar mais dinheiro dele. E aí o que aconteceu é que ele falou, ó, acontece que o seu valor, né? Foi bloqueado por causa do seu CPF e tal. O score do CPF inventou uma história aqui. O score do CPF bloqueou, a Receita Federal bloqueou. E aí eles tentaram tirar mais dinheiro. Eles falaram, ó, pra gente poder fazer isso, a gente pode fazer um procedimento rápido que seja efetuado a liberação do crédito em aproximadamente 60 minutos com esse procedimento. Aí ele vai fazer o aumento do score. Isso não existe, tá? E é efetuado pelo banco em conjunto com o cliente. Através de três movimentações bancárias. Olha que cara de pau. Do mesmo valor. O sistema bancário pré-calcula o valor de movimentação. No seu caso, o valor estipulado foi de 6 mil reais. Então será realizado três movimentações. Uma o cliente faz no valor de 2 mil. E as outras duas o banco faz totalizando 4 mil. Tipo assim, eles estavam querendo dizer que o cara já tinha pago um valor pro avalista. Aí eles falaram que depositaram. Eu já vou mostrar uma imagem ali, inclusive, falando disso. E aí o que aconteceu? Eles falaram assim, ó. O rapaz que tentou o emprédito, ele falou, pô, não caiu o dinheiro ainda. Eles falaram, não, a gente viu aqui e apareceu que o seu crédito foi bloqueado. Inclusive, ele me mandou uma imagem que eles mandaram. Aqui são áudios, tá? Deixa eu passar. Ó, tá vendo? Eles estão falando aqui, ó. Que não foi possível fazer porque houve uma... Eles mandaram uma mensagem. Cara de pau isso aqui, gente. Isso é cara de pau total. Eles falaram que é uma coisa dos sistemas dele. Então, eles falaram, ó, não conseguiu por conta do score. E aí eles pediram pra fazer aquilo. Pra quê que eles pediram pra fazer aquilo? Porque eles iam pedir pra que você, a pessoa lá, o rapaz que já tinha dado um dinheiro, pudesse fazer mais uma transferência de 2 mil aqui pra atualizar esse score. Não existe isso, tá, pessoal? Não existe. O que ele me mandou mais aqui, ó. Aqui é o pagamento. Então, ele fez o pagamento do tal avalista, ó, comprovante de depósito pra um tal de Luiz Carlos, que seria o avalista, de 775 reais. Então, ele perdeu esse dinheiro. Depois, eles mandaram esse, vai, esse comprovante de transferência, tá, fictício, né? Eles mandaram, ó, e aí falando que foi, eu vou tapar o nome aqui do rapaz, o CPF dele, falando que foi feito o depósito de 10 mil reais do empréstimo dele. Só que não aconteceu nada. Aí até o rapaz falou que foi na caixa, eles olharam isso daí, eles falaram que esse documento não é válido. Então, tá vendo? Golpezão tremendo. Além disso, eles também fazem, ó, um contrato. Eles emitem um contrato, dizendo que você é uma BV, põe no teu nome, e aí eles te mandam, falam, ó, agora você precisa assinar, tirar uma foto e devolver pra gente essa foto. Tudo mentira, tá? Tudo mentira. Não existe isso também de contrato, você assina e manda foto. Não, contrato tem que ser pessoal. Não dá pra ser por foto. Isso daqui é relacionado, ó, relacionado ao score baixo lá que eles falaram. Então, ah, depois de ele já ter pago o avalista, eles falaram, depois de ter acontecido isso, que foi bloqueado o valor, não foi possível, e aí eles emitiram uma carta em nome da Receita Federal. Tudo de mentira, ó, tudo fictício, pra tentar deixar o negócio mais real, pra que as pessoas possam cair. Ele me mandou alguns áudios também, aqui, eu nem ouvi ainda, vamos ouvir junto aqui, ó. Pera aí, ó, vou ouvir aqui, ó. A primeira opção é apresentar uma avalista pessoal com alguns pré-requisitos que o banco pede. A segunda opção é o senhor assistiu a própria avalista apresentando o envolvente em seu nome. E a terceira opção, o senhor pode estar contratando um serviço avalista da nossa empresa, ok? Então, ele tá falando aí, ó, relacionado no momento que ele tá pedindo o empréstimo. Então, ele falou que tem três tipos de formas, né, ó lá. A primeira opção é apresentar uma avalista pessoal. Ó, a primeira opção, uma avalista pessoal, tipo, uma avalista seu, que seja de acordo com os critérios do banco, ele fala isso? Pede, a segunda opção é o senhor assistiu a própria avalista apresentando o envolvente em seu... A segunda opção é você, seu próprio avalista, você tem um imóvel... ...e a terceira opção, o senhor pode estar contratando um serviço avalista da nossa empresa. E a terceira opção é um avalista da própria empresa. Então, eles fazem tudo isso porque a pessoa não tem um avalista pessoal, às vezes não tem um imóvel no nome, e aí contrata o avalista da empresa. Porque, às vezes, também soa como se fosse mais prático, né, de conseguir. Beleza, aí ele me mandou outro áudio aqui, vamos ouvir. Então, senhor Fabiano, quando coloca e efetua a correção, o banco, ele tá sujidinho... Essas duas opções que eu tinha passado pro senhor, o senhor tá solicitando o CPF em nota pra fazer o aumento do score do senhor, ou o senhor tá fazendo a movimentação junto com o banco, que é liberado dentro de 60 minutos. E o valor que o senhor vai estar fazendo junto com o banco vai ser ressarcido junto com o seu empréstimo. Aí já é depois que ele já tinha pago o avalista, que aí eles falaram que bloqueou, aí eles estão falando, ó, pra fazer a liberação precisa fazer uma dessas formas aí. Então, tudo história, tudo conversa. Vamos ver esse outro aqui. Olha lá, aí o rapaz, ele pediu o valor do avalista e eles falaram já que vai ter uma multa pra ressarcer esse dinheiro. Tudo história de novo. Vamos ouvir a terceira aqui. Eu entendo, senhor Fabiano. Vamos fazer assim. Eu vou tentar ajudar o senhor. Eu vou ajudar o senhor com mil e o senhor vai ter que ajudar com mil pra fazer essa movimentação. Então, o banco vai arcar com os quatro mil que vão ajudar o senhor pra fazer o aumento do score. E eu vou ajudar o senhor com os dois mil do senhor, né, que seria mil no meu bolso e mil no seu bolso. Vou fazer essa liberação hoje no imediato, dentro de 60 minutos. Olha lá, e aí ele tá falando justamente esse negócio daí da liberação, do aumento do score. Ele tá tentando tirar dinheiro, mais dinheiro da pessoa. Então, pessoal, prestem atenção numa dica que eu acho que é a dica de ouro. Sempre que você for fazer empréstimo, nunca, jamais faça por WhatsApp, pelo telefone. Faça empréstimo direto na frente, numa agência, num banco, dentro de um banco ou dentro de uma loja dessas financeiras. Nunca faça por telefone. Isso daí, a chance de você ser prejudicado, de você ser fraudado, de você perder dinheiro, é muito grande. Porque não dá pra ter certeza se esse cara é mesmo da BV ou de qualquer outra. Nesse caso, foi outro exemplo da BV. Mas não dá pra saber. Então, fiquem espertos, muito espertos. Não acreditem em empréstimo de WhatsApp. Então, eu passei a falar pra todo mundo agora. O empréstimo é pro WhatsApp? Então, é falso. Não existe. Desista, cancele, porque você vai só perder dinheiro. Era isso que eu queria deixar aqui, essa mensagem importante. Então, assim, se você assistiu esse vídeo, compartilhe esse vídeo. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe nos seus grupos de Facebook, de Telegram, pra que suas famílias, seus amigos possam saber disso antes delas precisarem de um empréstimo. Porque é nesse momento que elas precisam e que, às vezes, a coisa parece fácil e que elas acabam caindo na inocência. É o que mais aconteceu de todos esses contatos que eu venho recebendo e continuo recebendo muito mais contatos ainda. Tá bom, pessoal? Eu queria deixar isso aqui, esse aviso bem importante. Esse negócio vem pegando, vem aumentando a quantidade de pessoas que vem me procurando e eu vi em necessidade de trazer, mais uma vez, falando sobre esse tema aqui. Bom, eu quero te pedir, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like, compartilhe. Já falei, compartilhe esse vídeo aqui. Não deixe de entrar no meu grupo do Telegram. É um grupo exclusivo, onde eu posto, de vez em quando, alguns conteúdos exclusivos também. Se não estiver seguindo nas redes sociais, está aqui embaixo, passando aqui embaixo. E também tem lá na descrição. E lá na descrição eu sempre deixo as indicações de treinamentos que podem ser interessantes para o seu crescimento pessoal e profissional. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!